Chacobas Hora de levantar O meu time está ferido Sempre em primeiro lugar Sempre que atrever Apenar a paixão Vou atorcer Futebol é coração Não vivo de resultado Eu vivo de sentimento Hoje eu vou pro estádio Só machuou no relento Não vivo de resultado Eu vivo de amor Hoje eu vou pro estádio Porque eu sou torcedor Tome vergonha na cara Tire a bunda do sofá Vá já parar que mancada Pro seu time apoiar Se tem que acender Acenda a paixão Vá atorcer Futebol é coração Não vivo de resultado Eu vivo de sentimento Hoje eu vou pro estádio Só machuou no relento Não vivo de resultado Eu vivo de amor Hoje eu vou pro estádio Porque eu sou torcedor Não vivo de resultado Eu vivo de sentimento Vá de eu vou pro estádio Só machuou no relento Não vivo de resultado Eu vivo de amor Vá de eu vou pro estádio Que a nossos espectadores